Imprensa reunida na sala de troféus do Botafogo, mas o convidado tão esperado não é o time campeão carioca, e sim um mexicano. Carlos Villagran, que interpreta o famoso personagem Kiko do seriado Chaves, visitou a sede acompanhado da mulher, que registrava cada passo do ator. Carlos Villagran quis conhecer o Botafogo porque é o clube de Garrincha. Ele disse que o Mané abriu as portas do futebol lá no México, até antes do Rei Pelé. Depois de contar essa história, brincou com o jogador Vitinho, um fã do seriado, posou para fotos estufando as bochechas e por cima da camisa da seleção brasileira, vestiu a do Botafogo. Numa semana tão especial para o clube, sem dúvida foi mais um dia.